Bem-vindos novos guerreiros, aqui eu sou, hoje eu vou fazer um react da coleção do Toguro, isso mesmo, pra quem não conhece o Toguro é um influenciador da área fitness, da área da maromba, da musculação, faz outras coisas também, e ele também é um colecionador de games, mal sabem vocês que ele coleciona games, não só ele coleciona games, como ele é bem informado sobre o assunto também, inclusive já viu vídeos do meu canal também, já conversei com ele no Instagram, ele já fez alguns comentários lá no meu Instagram também, então ele tá muito por dentro dessa área do colecionismo de games, que é um negócio bem legal né, é raro a gente ver alguém dessa área do fitness né, que curte assim videogames, tipo de coisa, isso aí eu achei muito bacana mesmo, achei muito legal, Toguro é dos nossos então galera, o Toguro curte um videogame, e esse react cara, foi impressionante o tanto de gente que me pediu pra fazer, sendo que o negócio saiu tipo ontem, entendeu, e um monte de gente já mandando mensagem, whatsapp, tudo mais, então tenho certeza que vocês vão gostar bastante, vamos dar uma olhada então, sem enrolação, vamos fazer aqui um react rápido, eu vou mostrar mais as partes que ele mostra os jogos, porque o vídeo tem mais de 20 minutos, pra não ficar muito longo pra vocês, bora então ver o vídeo aqui, galera, eu tenho uma fita lacrada, do Resident Evil 2 no Nintendo 64, isso aqui não tem preço, ó, isso aí não é nem lacrado, isso é certificado, ele certificou o jogo, não sei se foi ele que certificou, se ele já comprou certificado né, então possivelmente, também deve estar selada, não dá pra ver daqui direito também, mas possivelmente está selada, isso aqui eram uns 2 mil reais hoje, é pela UATA? Não consigo ver se é pela UATA, porque tem empresas diferentes que certificam né, como é que é a certificação, pra quem não conhece? normalmente eles pegam um jogo e colocam, a maioria das vezes é selado, isso eu não consigo enxergar se é selado ou não, não consigo ver daqui direito, acho que eu não estou vendo nenhum plástico, pra ver se é selado, eles pegam o jogo e dão uma nota, você está vendo que aqui é 80 a mais, então é uma nota razoável até, eles dão uma nota tipo, de acordo com a preservação, se está bem preservado, a nota vai subindo, quanto mais bem preservado, maior a nota e eles colocam nesse acrílico aí, e não é muita gente que faz isso, é raro ver colecionador fazendo isso né, é mais pra quem quer ter uma espécie de certificação de que o negócio é autêntico né, que é original, e de que ele está bem preservado, basicamente isso e sobe o preço né, em algumas vezes, mas é um mercado muito nichado, e tem algumas empresas que não são tão boas, rolou o Fraude também, da UATA que é uma das empresas, eu não consigo enxergar qual que é essa empresa, beleza? Então, é um negócio bem bizarro, esse negócio da certificação de games, beleza? Pô, não sei mano, deixei nos comentários aí, o Rato, o Rato, o Rato, não consigo ver se é da UATA cara, não consigo ver mesmo, acho que é da VGA, acho que é VGA, não vou vender Rato, infelizmente, Mortal Kombat 3, está vendendo, tem do lacrado, tem uma fita que valeu aqui então, nem sei quanto valeu hoje, Hoje em dia acho que vale mais, hoje em dia acho que vale mais isso aí cara, eu acabei de ver aqui o Mortal Kombat 3 do Super Nintendo, novo, está custando dois mil reais, beleza cara, então ele pagou um bom preço, na época eu não sei se era um bom preço, mas hoje em dia foi uma boa compra, a gente pode falar Só evolui, se eu abrir a boca aqui eu fico sem, isso aqui é o Mario Kart, não está lacrado, mas ele está em perfeitas condições Não está lacrado Galera, você conhece alguém que tem umas fitas lacradas aí para o, ó, está meio zeradinho O Toguro está atrás de fita lacrada hein galera, eu não tenho nenhuma, eu normalmente eu compro os negócios tudo abertos Fita, 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 lacrada, não, fita lacrada eu não tenho, eu tenho um jogo de Playstation 2 lacrado, agora de Super Nintendo, cartucho assim eu não tenho, ó Olha só, ali tem um Super Mario All Stars ali, parece que está lacrado também, ó, e um Sonic aqui é um Fatal Fury, ó Multitap Dos pernizendo Interessante, é que acho que é um Pokémon, tem cara de ser Pokémon aqui ó FIFA 98, a gente está falando de FIFA 2024 aí, 2023, velho FIFA 98, faz tempo Essa aqui foi uma das primeiras fitas que eu tive, que vem de aniversário Só que não tem preço, cara, literalmente 2074, o Toguro jogou uns 2074 Hoje tudo online, tudo perdeu valor, né, tudo se perdeu É, não tem mais mídia física, praticamente, a mídia física está cada vez morrendo mais Tudo se perdeu, cara, tudo, tudo, tudo Nada é mais como antigamente, tudo era, ó Eu vou fazer, eu vou deixar minha, vou fazer aqui de minha conexão mesmo, vou deixar aqui, ó, as prateleiras Ah, ele vai botar um monte de prateleiras aqui e vai colocar Você marocou atrás disso Vai colocar os jogos Zelda? Só que esse, mano, ele, sabe qual a diferença? Porque ele é do Playtronic, velho Ele está até em português, se você for ver, ó É internacional, mano Caraca, velho Essa aqui não tem preço, cara, se você está escrito gradiente atrás Português, velho, tem até o preço Quem não sabe, é a Playtronic que trouxe, né, o Super Nintendo oficialmente pro Brasil Muita gente também confunde preço, né, às vezes eu tô falando Ah, esse é o jogo mais caro do Super Nintendo Eu tô falando do americano e a versão brasileira é bem mais barata Então, existem diferenças de preços também entre as versões brasileiras e as americanas Muita gente confunde isso aí também Só que eu paguei 300 São versões diferentes, né Eu não vendo Então a procura é diferente também, ó Tem até os inserts aí, ó Shinshiichi, Matsudita, Estrada das Lágrimas Quanto que foi a data? Olha o endereço do carico Zéu da qual, né 99 Caraca, velho De 99, brother O cara comprou, mano De 99, velho Ele comprou na onde? Comprou no... A 99 já, né Já um tempinho depois, né E 99 já tinha até o Playstation 1 Já tinha até o 64, né Play 1, 64 Extinct lacrado Ó, um kill aí, gente, lacrado Extinct lacrado vale um dinheiro Vai ressaltar que vem com um CD Tá tendo a sonora também Esse aqui é a versão americana Tá preta, velho A versão americana que ele tem aí, ó International O International Superstar Deluxe, cara É um jogo super popular no Brasil E tem uma curiosidade engraçada Esse jogo, ele é relativamente ok de preço, né No Brasil Mas ele é super caro nos Estados Unidos Super caro nos Estados Unidos Ele foi vendido principalmente no México Porque futebol não é nem um pouco popular Nos Estados Unidos, né Então vende muito pouco Esse não é o Super Sizer Ele é... Ah, é Superstar Soccer Deluxe, Deluxe Caralho Ele é Playtronic ainda Vai nem lembrar dessa fita aqui, cara E é um jogo super bom Joguei muito, né Mas eu jogava o Piratinha Que tinha o Campeonato Brasileiro Eu não tinha o Super Star Soccer Deluxe Eu tinha o Campeonato Brasileiro Acho que pode até jogar um pouquinho hoje, velho Puta que caril, velho É um jogo bom Caramba Mano, Super Mario World é lacrado Isso aqui não tem preço, tá? Super Mario World é lacrado Vale ressaltar que tem duas versões Na verdade, teve três jeitos que saiu o Super Mario World, né? Primeiro foi do videogame Então vinha no console Aí depois vinha numa caixa normal E veio nessa caixa que é a do Togura Aqui, ó Você tá vendo que aqui é dourado? Isso aqui é Player's Choice Então essa é a versão mais barata Mas tá selado, né? Então barato, barato não é Mas essa, teoricamente É... Das duas versões é a mais barata Porque Player's Choice é um pouco mais barata Do que a versão que não é Player's Choice Vocês tão vendo que tá dourado aqui Tem o selinho Mas tá selado, então mesmo assim Deve ser caro pra caramba Só que se for ver aí Deve estar uns 5 mil Se bem que eu desconfio dessa... Dessa... Dessa caixa aqui, tá? Só que eu cumpri no IB na época Não, isso aí tem cara de ser original Ainda que é lacrado Será, afinal Parece que é caixa Impressa Será? É, não tô vendo nada Que aparenta ser... Ser pirata Aí não, velho É só que é a versão Player's Choice, né? Então, ela vale um pouquinho menos Mas, assim, de bater o olho Eu não consigo ver nada Parece não ser original isso aí, não, velho Pra vocês terem ideia Esse jogo selado tá custando 2.145 reais Mais ou menos No mercado internacional, beleza? Desconfio, hein? Pensou num ter Super Mario? Mas de bater o olho Parece original Nossa, Golf Trop lacrado, mano Galera, essa aqui não tem preço, tá? Ah, essa aqui não tem preço Que é um jogo muito popular no Brasil Nos Estados Unidos ele não é popular, não Vale ressaltar isso aí Caralho Negócio curioso também Golf Trop 3 lacrado Os Donkey Kongs já não são tão caros, assim O Parou Pra Pegar não... Acho que não passa de 2 mil reais Um selado Mas são jogos também... Tudo selado é difícil de você encontrar, né, cara? Esse é da saga que eu menos joguei Não consegui... Tão vendo aí que o Toguro é colecionador de jogos selados, hein, galera? O 4 não consegui salvar, não O 3 que a gente tá vendo aí Ele curte um seladinho Tem o controle do... Controlezinho Controlinho Tem o controle lacrado aqui, ó Esse aqui também não tem preço, tá? Fãs, lacrado, tá? Esse aqui é original Com o Rodonco 2 lacrado, Fãs Esse também é Player's Choice, ó Cês tão vendo? Player's Choice Million Seller, ó É uma versão que é um pouquinho mais barata Também não tem preço Não quer dizer que não seja caro Tá, galera? Cês viram o preço do Mario, ó A gente tá falando de fitas que hoje Só colecionador tem Selado, assim é muito difícil De alguém ter Muito difícil mesmo Mickey Ó, Mickey Magical Quest, muito bom Mickeyzinho que é caro Tem meus Pokémon Tem o Pokémon Toguro Também joga Pokémon, galera Vão achando aí, ó Pokémon, véi Pokémon, véi Tem um monte de Pokémon Pokémon Red Isso aqui é Game Boy Pokémon hoje em dia tá caríssimo Vale ressaltar Principalmente na caixa Nesse caso aí Ele já não tem os selados, né? De Pokémon Mas se ele quiser adquirir Alguns selados de Pokémon Boa sorte Que vai ser muito caro Tá muito, muito, muito caro Bom, selado então Meu Deus do céu Não quero nem imaginar Quanto que tá custando Um selado de Pokémon, véi Zelda, Pokémon Blue Eu deixei de estudar Pra jogar isso aqui, véi Eu tenho Silver Zelda Pokémon Silver Pokémon Yellow Pokémon Cristal Cristal é super caro Minha infância, véi Galera, eu daria tudo Que eu tenho hoje Tudo Ó, isso aqui é um Game Boy Advance Game Boy Advance Game Boy Advance SP Esse era o da minha época Que eu comprei Caralho, véi Esse é o pretinho É meu mesmo Tipo, eu não fui Game Boy Color, véi Olha isso aqui, mano Produto guru da época Galera, isso aqui não tem preço, tá? Isso aqui vai fazer parte da minha coleção Quando eu for muito rico Pra eu deixar de amostra lá Pokémon Gold Olha isso aqui, mano Game Boy, véi Original Batendo o olho Batendo o olho É original Eu vou dividir essa parte aí Em parte 1, parte 2 Vou só mostrar da Nintendo Tem muita coisa Eu tenho um play Um lacrado, véi É isso aí Tem um lacrado É da hora, hein Eu queria ter Qual versão que é? Ah, é o 9000 9000 A versão do Allshock Americano 9001 Se tem um é Porque é americano Nossa, foda Joguei muito isso aqui, véi Donkey Kong do Game Boy Advance Super Mario Super Mario Kart Donkey Kong 4 Donkey Kong 4 Donkey Kong 5 Isso é louco, foda Só que não tem preço Lacrado, véi Meu pai, véi Tem preço, foda Não dá pra falar quanto vale Simplesmente não tem preço A parada, véi Não dá pra falar quanto vale Caraca, véi Só que eu comprei na... O Sonic Esse é a versão americana, hein Não é a versão brasileira, não Da Tectoy Essa é a versão americana Ai, é Tão vendo que tá escrito Genesis, né Ali, ó Cala, né Não é a versão americana Sem explicar pra vocês o... A minha vida não faz nem sentido mais Eu vendo isso aqui, véi Tipo... Mario Kart Lacrado, mano O Grubas vão lacrar, não Ó, Mônica Esse é o relançamento Esse jogo, ele teve um relançamento, beleza? Essa é a versão relançamento Que teve a versão na época Lá, acho que dos anos 90, né? E saiu uma versão Sei lá que ano que saiu 2016? Foi por volta de 2016 Mais ou menos Até onde eu lembro Porque eu comprei isso também E aí a Tectoy fez um relançamento desse jogo aí Essa versão relançamento Tem uns 3 anos aí Comprei na loja isso aqui Vendi na... Nossa, véi Sonic 2 Esse aí já é a versão da Tectoy Ó, tá vendo que o manual é preto e branco? Galera, essa aqui não tem... Literalmente não tem preço, véi É, o valor sentimental, né? No caso do... O Toguro São itens que ele não venderia, né? Caralho, Golden Axe, cara Vai ter um Golden Axe Essa é uma versão do SEGA Classics Versão americana É isso mesmo Versão americana É tipo um... Sei lá Um Player's Choice Da... Da Nindano Só que era da SEGA, entendeu? Mais ou menos parecido, assim Tipo, jogos clássicos da SEGA e tal Como se fosse um relançamento da... Na época Que nem Greatest Hits Que sai hoje em dia Bom Mais ou menos isso Vocês estão vendo? Só que alguém colocou um adesivo ali Escrito série prata, né? Mas é a fita americana Agora o Toguro vai mostrar umas fitas Da hora essa caixa aqui Simulando a caixa dos perninhos da Nindano Uma delas, tá? Pesquisa o preço dessa fita aqui Bomberman Dourada número 5 Vamos pesquisar Vamos pesquisar aqui pro Toguro Essa fita Eu fiz aqui o cálculo Tá R$1.582 Ela solta Sem caixa, nem nada Sem estar completa Se ele tivesse essa fita completa Com caixa manual Seria R$3.795 Vocês terem uma noção Que é salgadinha Essa fita aí Bomberman Dourada número 5 Comenta Pesquisa Já fizemos o trabalho aí Toguro pediu pra gente pesquisar Ninja Wars Pesquisa o preço dela Ninja Wars Também é É uma fita salgada A fita solta Tá saindo um pouquinho mais De R$500 Essa fita aí Acho que nem tem Quer ver uma aqui Um pouquinho mais de R$500 Bomberman é mais caro Vamos ver que ele vai mostrar Outra fita cara Ah esse aqui Eu vi esses dias Essa versão vendendo Numa loja Esse é a Tumic Purple Só que tá com a caixa toda zoada Essa caixa dele aí Tá super bem preservada Tá Agora ele vai pegar as bombas aí Tô achando hein galera Ixi Eu tô Só de ver aqui de longe Eu tô vendo que ele tá pegando Uns bagulho absurdos de cara Vai dar pra comprar um carro Vai dar pra comprar um carro Vocês se preparem Vai dar pra comprar um carro Bato borrachudo Bato borrachudo Você não tem pai Final Fight Guy Pesquisa o preço Vê aí se tem Coldão no mercado ali Final Fight Guy Final Fight Guy Vamos ver o valor De um Final Fight Guy No mercado internacional Pra vocês verem a brincadeira Um Final Fight Guy Soltou Se ele tivesse o completo Ia ser loucura Beleza? Mas ele só tem a fita Só a fita Tá saindo por volta No mercado internacional De R$930 Se ele tivesse O completo Agora vamos Vamos supor Que o Toguro Tem na caixa Com manual E tudo Beleza? Sairia por R$8.950 Se ele tivesse Completo Ele não tem Então é É um valor bem menor Só a fita Do que o negócio Completo Com caixa E tudo mais Pesquisa no ebay Que eu acho que nem tem No mercado livre Final Fight Guy Final Fight Guy Mas de boa Essa é a mais pica Original Essa aí é a mais cara De longe Desparado Quer ver uma que vai doer? Tem que o Toguro Vai mostrar brava Rageni Vixi Aí Rageni É um dos jogos Mais caros Do Do Super Nintendo Ele tá na lista E o Fight Guy também Isso aqui Tá na lista Dos mais caros Do Super Nintendo Aí mano Rageni Vamos ver aqui Vamos fazer o serviço Pro Toguro Ó Um Rageni Soltou Só a fita Que é o caso dele Tá 4.319 reais Essa é só a fita Agora vamos supor De novo Se ele tivesse o completo Quanto que sairia Essa brincadeira? Sairia 12.285 reais Se ele tivesse o completo Então Assim Ele já tem Das fitas mais caras Do Super Nintendo Ele já mostrou duas Até agora Que é o Rageni E o Final Fight Guy Tá nos tops Jogos mais caros Do Super Nintendo Pesquisa essa então Sunset Riders Sunset Riders Não é tão caro Já adianto pra vocês Que Quer dizer Perto das fitas Que ele mostrou Não é tão caro É caro Tipo Mas é um Comprável Assim Um Um ser humano Normal Consegue comprar Um Sunset Riders A duras penas A duras penas Mas consegue comprar Vamos ver o preço Pra vocês Tá saindo por 424 reais Mais ou menos Assim No mercado internacional Beleza No Brasil O preço pode mudar Obviamente Mas Assim Dá pra comprar As duras penas Mas dá Não é um Ragani Da vida Mas é um Baita de um Jogo Meu Deus do céu Pesquisa uma Mega Man X3 Mega Man X3 É caro Mas tá na Não É pouco mais de 100 dólares Deve dar um pouco mais De 500 600 700 reais Por aí Vamos dar uma olhada Eu tenho essa Tá aí ó Pelo menos uma que eu tenho Até agora As outras Eu não tenho nenhum Das caras Mas Mega Man X3 Eu tenho Que é um jogo Que eu gosto bastante É subiu de preço Mega Man X3 Tá custando aqui Eu achei que era menos Subiu de preço Tá custando aqui 1.338 reais Tá saindo Mega Man X3 Preço Bastante elevado Eu pessoalmente Eu comprei Porque é uma franquia Que eu gosto bastante Eu comprei Original Mega Man X2 X2 é Um pouco mais barato X1 é bem mais barato Esse é o X2 Aí o X2 Também é caro Mas não é um X3 O X3 é o mais caro De todos Esse é caro Esse é caro Mega Man 7 Acho que eu não lembro Se ele tá próximo Vamos ver o preço aqui Mas eu sei que ele é caro Tá 1.082 Mais ou menos Mega Man 7 De todos esses Mega Man Que ele mostrou É o único que eu não tenho ainda Mega Man 7 Porque ele é caro E eu gosto mais Do Mega Man X Do que do Mega Man clássico Na verdade Esse Mega Man É o único Mega Man Numerado que eu não tenho De mídia física Eu tenho todos os Mega Man numerados Menos os 7 Não tenho Mega Man 7 Mas eu tenho todos os outros Esse eu não tenho Infelizmente 7 Eu tenho Mega Man Soccer Quanto? Mega Man Soccer Legal Ele deve ter visto o valor Completo né Provavelmente Ele viu o valor do jogo completo No caso do Toguro Ele só tem a fita Tá 1.739 dólares Agora o valor fica flutuando Obviamente Parece que tá 1.739 hoje Que eu tô gravando Esse jogo completo Ele viu o jogo completo Ele não viu Não viu o valor da fita Cara hein Deixa eu ver Não sei se tá saindo não Mas tem aqui ó Nem tem É japonês ainda Pai Galera Tô até com medo Dos caras virem me roubar aqui Caraca Como é que você ficou assim Nesse tudo Mano Na época Isso aqui Não é da minha época Então eu não tinha dinheiro Mas eu tinha Sei lá 20 10 anos atrás Eu fui rato de eBay 10 anos atrás Então ele comprou ali Em 2014 Cara 2014 Estava com uns preços Muito bons 2014 Estava com uns preços Bem legais Vamos dar uma olhada Quanto que tava Final Fight Guy Em 2014 Eu posso ver isso No pre-sharing Em 2014 O Final Fight Guy Estava custando Mais ou menos 600 reais Ele se deu bem Porque ele custava Mais ou menos 120 dólares E agora custa 386 dólares Então ele se deu bem Aí eu saí comprando Vem Sobrava o dinheirinho Toma Sobrava o dinheirinho Toma Pagou mais ou menos 600 reais Mais um Preciso pesquisar preço Mas cara Dei em 2014 Era a época Pra você brincar mesmo Esses jogos Viu cara Deixa eu ver Se eu tenho uma aqui Isso aqui Isso aqui compra um O Pucelta Vai mostrar Vai mostrar a fita De um Pro acumbrar o Celtinha Galera Isso aqui só O Patete Max Lembra o que eu falei Isso aí não é raro É bem comum Máscara Máscara também É bem comum Nossa Code chato Futebol a gente Essa é fake Fake news Futebol argentino International Superstar Deluxe Vamos jogar fora Essa porra Que nem sei que porra Que é essa Parecia ser o Aero The Acrobat Pesquisa Aero Fighters Outra fita Outra fita Que tá Entre as fitas Mais caras Do Super Nintendo Bem cara Vamos ver o preço Essa tá custando 6.348 reais Só a fita Não estamos falando dela completa Beleza Só a fita custa 6.348 reais Vamos ver o preço completo Vocês passarem mal aqui Se ele tivesse ela completa Seria 15.830 reais Então é uma fita caríssima É uma das mais caras Do Super Nintendo Bastante conhecida Põe no YouTube Aero Fighters preço Manda pro rato borrachoso Rato Quer me brincar 50 mil 50 mil Aí é muito Calma aí Calma aí Aí já é demais Pesquisa aí no YouTube Quanto? Ela jogou mais cara Do Super Nintendo Manda pro rato borrachoso Que ele foi de coleção Calma aí Jogo mais caro Do Super Nintendo Vamos ver qual que é o jogo Mais caro do Super Nintendo Se vocês for verem No Price Sharing Aqui Eu tô mostrando pra vocês A tabela Tem esse jogo De Speed Racer Mas ele não tem tantas vendas Teoricamente ele é o mais caro Sem ser edição especial Tipo essas edições aqui De competição As edições mais caras mesmo São essas de competição Star Fox Donkey Kong Essas coisas são as mais caras Se você não for levar Em conta edição de colecionador Esse jogo do Speed Racer Tá custando caro Mas ele tem pouquíssimas vendas Então eu não sei Se é muito confiável Os dados Beleza? Tem o Mortal Kombat 2 A versão not for resale Que é uma versão que não é pra venda Uma versão Diferente também Ela tá custando Quase dois mil dólares E aí Vem o Aero Fighters Por mil duzentos e sessenta e nove Então assim Tem versões mais caras Tem jogos mais caros Tem jogos mais caros Mas de retail Que vendeu em loja Talvez seja o Speed Racer Mas eu não confio tanto nos dados Beleza? Mas Aero Fighters aí Pode ser considerado Também Dependendo da situação Depois eu quero mostrar Depois eu quero mostrar minha coleção de Play 2 também Que eu tenho uns bagulho raro Play 2 Eu não cheguei a ver A coleção de Play 2 Isso aí eu quero ver Quantos? Vê no texto Mas aí eles estão vendo no YouTube E o YouTube não é tão confiável Porque o preço pode mudar Depende de quando o cara fez o vídeo, né? Pra quem não sabe E aí Já estamos falando de preço Já vou ensinar aqui pra vocês Tem esse site aqui, ó Vocês estão vendo aqui no topo, ó PriceSharing.com Esse é o site que é aqui nos Estados Unidos Todo lojista Todo colecionador de games Estados Unidos, Canadá Pode perguntar até pro BRK e Sedu Que ele vai confirmar pra vocês Eu converso com o BRK e Sedu Direto Pode perguntar pra qualquer um Que mora aqui na gringa Que mora, que entende de colecionismo de games Esse aqui é o site que todo mundo usa Pra ver média de preço Até lojista pra basear os seus preços, né? Pra ver a sua margem de lucro Ele utiliza esse site Esse site, PriceSharing.com Ele vê a média de preço dos jogos Sendo vendidos no eBay Então ele tem os dados do eBay Que o eBay passa Pra todo mundo São dados públicos, né? De quanto que foi vendido os jogos Ele tem toda a database Se você procurar Aerofighter Você vai ver Por quanto que foi vendido os Aerofighters Por data? Lá no eBay mesmo E aí eles fazem todos os dados Fazem tabela gráfica e tudo mais Vocês vão ver aqui, ó Tem o gráfico, ó Dos jogos do Super Nintendo Quando que tá saindo a média Por ano até, ó Vocês viram como subiu? Então a partir disso Eu não sei se o Toguro vai ver esse vídeo Você consegue descobrir o preço internacional No mercado internacional de qualquer jogo Num dia de hoje, né? Porque o vídeo do YouTube Eu mesmo fiz vídeo Dos jogos mais caros do Super Nintendo E do Super Fêmico Que é o Super Nintendo japonês Esses preços mudam bastante Então, sei lá Se eu fiz em 2018 A tabela tava lá embaixo Olha a diferença de 2024 Tá lá no teto O preço, entendeu? Então os preços mudam bastante Beleza? Então se você quiser Tá sempre informado de preço E eu vou soltar um vídeo em breve Ensinando como você saber Tudo sobre raridade de preços Vai sair em breve No meu canal Outro tutorial que eu vou fazer Um tutorial atualizado Eu já fiz um vídeo Desse tipo antes também Você vai descobrir tudo Mas só pelo ProShine Você já tá muito bem servido De informação sobre preços, tá? Esse é o site mais confiável de todos Não acredite em outra pessoa Falando preço Pegando de outras fontes Beleza? A não ser que esteja falando De Brasil De jogos brasileiros Da Gradiente Esse tipo de coisa Que aí é um mercado Completamente diferente Se você gostou desse React E quer ver mais Da coleção do Toguro Ele fez vídeos anteriores Mostrando até a coleção De Playstation 1 dele E outras coisas Que ele não mostrou Nesse vídeo Então se você tem interesse E quer ver o React Mostrando mais Da coleção do Toguro Dê uma olhada aqui Que eu vou colocar No topo Pra vocês assistirem Então não perca tempo E vá assistir Agora Beleza? Então é isso E até a próxima quest Tchau Tchau